Já imaginou fazer desenhos como esse? Ou como esses aqui? E melhor, sem precisar ter materiais caros e mesmo que você não tenha nenhum tipo de dom ou experiência com desenho. Então, clica no primeiro link da descrição e venha conhecer o segredo dos animes. Se liga só porque nesse vídeo, não sei se já aconteceu isso com você, mas toda vez que alguém fala assim, ah não, é só você usar o esboço, você fica meio perdido, não sabe por onde começar nenhum desenho. Toda vez que você tenta começar, às vezes a pessoa faz um monte de linha, um monte de marcação, você fica sempre perdido ou faz aquela bagunça e não consegue entender como aquilo funciona. E pior, parece que às vezes você até usa o esboço, mas quando você usa o esboço, me fala se já aconteceu isso com você, se você usa o esboço, parece que seu desenho fica pior do que sem esboço. Será que isso realmente é bom? Será que realmente funciona? Talvez você só não entendeu como realmente funciona o esboço e qual o melhor esboço que existe, que é o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Fala galera, tranquilo? Aqui é o João e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como realmente usar o esboço, porque eu sei que muitos de vocês me perguntam, João, como eu consigo melhorar meu esboço? Como eu consigo usar o esboço pra desenhar? Ou pra você que não sabe nem desenhar nada, tá totalmente perdido, caiu de paraquedas nesse vídeo e tá falando, quem é esse cara? Calma, eu vou te explicar como funciona o esboço, que é a forma mais simples de você desenhar qualquer coisa. Praticamente a ideia de você tirar tudo que tá na sua cabeça e passar pro papel, sem se complicar demais e de uma forma mais fácil. Então se você curtiu a ideia desse vídeo, já claramente, né? Se inscreve no canal, porque sempre tem vídeos novos aqui sobre vários temas diferentes e deixa o like aí, porque assim eu posso fazer mais vídeos exatamente nesse estilo aqui. Vocês estão curtindo bastante ultimamente. Vamos lá, a primeira coisa que você vai precisar entender, eu já vou te mostrar totalmente na prática, principalmente pra quem quer desenhar animes, mas a primeira coisa que você precisa ter na sua cabeça é que o esboço, ele é exatamente igual isso aqui, ó. Não, não é um copo, é água. E por que eu tô falando isso? O esboço é basicamente como água. Ele tem várias versões, você vai entender ao longo do vídeo e no final talvez a sua cabeça faça assim, ó. O que é o esboço? O esboço nada mais é do que um rascunho. A forma que a gente usa, qualquer desenhista usa em qualquer área, pra conseguir tirar o que tá na cabeça dele e passar pro papel. Então ele vai ajustando ali o que tá certo, o que tá errado, e no final tem um bom resultado. Porque assim, isso ajuda você a identificar os seus erros e é onde você tem mais dificuldade na hora que você tá desenhando alguma coisa. Assim você arruma logo no começo e no final fica tudo certinho no seu desenho. Essa é a ideia principal do esboço. Então a forma mais fácil que você tem de conseguir entender esse esboço, como você passa o que tá na sua cabeça pro papel e como você entende a melhor forma de usar o seu esboço ou melhorar ele, é entender que ele é exatamente como água. Como assim? Pensa comigo, quando você tá com sede, você pode tomar água na versão líquida dela. E quando tá calor, você coloca um gelo ali, que é a versão sólida. E quando tá chovendo, você vê que tem o quê? Uma nuvem, que é um vapor de água. Ou seja, as três versões tem papéis diferentes, mas não deixa de ser água. É exatamente assim que você tem que pensar como um desenhista pra usar o esboço. Muita gente quer usar o mesmo esboço em todos os desenhos. Muita gente acha que o esboço é exatamente isso aqui que eu tô colocando na tela. Você começa a fazer uma esfera e faz uma linha. Tá, mas por que você faz uma esfera? Por que você faz uma linha que divide o círculo no meio? Já se perguntou por que a gente faz isso? A ideia é bem simples. É que cada esboço, ele vai remeter a uma ideia. Então, se você quer desenhar um tipo de coisa, você vai usar um tipo de esboço. Se você não sabe quais tipos de esboço que existem, não tem problema. Fique aqui no card que eu tô colocando, se ele tá aqui ou aqui, tá? Confere lá, que eu fiz uma playlist completa com vários tipos de esboço diferentes. Assim, você vai poder bater o olho, identificar como usar eles. E assim, você vai ter uma variedade melhor de técnicas pra conseguir desenhar o que você quiser. Tá certo? Mas voltando aqui. Então, como a gente consegue usar o esboço de uma forma de água? É bem simples. É só você pegar e conhecer primeiro os tipos de esboço e saber a função de cada um deles. Por exemplo, quando você quer dar movimento em um corpo, deixar uma coisa mais natural, você vai usar o esboço ou desenho gestual. Porque assim vai dar mais movimento, você vai passar a ideia de expressão naquela posição que você tá desenhando. Ou quando você quer desenhar uma pessoa realista, você quer copiar algum desenho, você pode usar a técnica de grid, linhas-guias. São aqueles esboços onde a gente usa várias linhas pra conseguir tirar o tamanho dos olhos, nariz, boca, do nosso personagem ou do retrato que a gente tá desenhando. Tá conseguindo entender? Essa é a ideia principal. Quanto mais esboços e técnicas você conhece dentro do esboço, mais fácil fica. Nenhuma delas deixou de ser esboço. Só é uma forma diferente de usar o que tá na sua cabeça e a forma que você passa pro papel. Entendeu? Tá, João, mas como que eu uso isso aí de uma forma prática? Eu quero melhorar realmente meu esboço. E aí que vem o esboço mais simples que funciona pra qualquer estilo de desenho. Anime, realismo, cartoon, qualquer coisa. Principalmente pra você que quer tirar as coisas da sua cabeça e criar seus próprios personagens. Mas me fala aí, desde o último vídeo da semana passada, vocês já conseguiram criar o personagem de vocês? Fala nos comentários aí que eu vou curtir saber quem criou uma coisa diferente a partir da biblioteca visual que eu falei no último vídeo. Se você não sabe também, eu vou deixar no card aqui. Mas vamos lá, a forma mais simples que você tem pra conseguir criar o seu esboço, né, de uma forma que você consiga usar em tudo, é usar o esboço de simplificação. Ou o fundamento das formas. O que que é isso? Imagina, quando a gente vai começar a desenhar, se a gente começa a colocar muita linha, muita coisa, a gente acaba se perdendo, fica muito confuso. A gente acaba esquecendo de alguns detalhes. Então o mais fácil é descomplicar as coisas. Eu vou te mostrar esse esboço de uma forma mais simples, mas se você quiser entender mais como usar as formas geométricas pra simplificar qualquer coisa, aqui no card também tem um vídeo que eu fiz completo sobre o fundamento das formas. Lá a gente ensina de uma forma muito mais detalhada. Mas aqui nesse vídeo eu vou te mostrar mais uma forma prática. Se você quiser mais teoria, vai nesse vídeo. Então eu vou usar algumas imagens aqui. A gente vai desenhar junto pra você entender como funciona o meu processo e como você pode melhorar o seu esboço a partir dessas dicas. Se liga só. A ideia é a seguinte, você vai precisar usar ou um cubo, ou uma esfera, ou um cilindro, ou até mesmo uma pirâmide pra estar desenhando qualquer coisa. Então você vai pegar essas formas geométricas e é como se você encaixasse nas coisas ou nos objetos. Lembrando a seguinte regra, você não pode usar formas em 2D, ou seja, isso é um quadrado e isso é um cubo. Isso é uma coisa 3D, isso é uma coisa 2D. Você não pode usar coisas 2D, só foca no 3D. E a segunda regra é que formas ou objetos mais complexos, tudo que tem muito detalhe, você vai usar mais de uma forma. É basicamente isso que você tem que pensar. Tudo que tem pouco detalhe, poucas formas. Muito detalhe, muitas formas. Simples assim. Vamos pra prática pra você entender o que eu tô falando. Se liga nessa imagem dessa luminária aí. Eu peguei um único objeto bem simples pra ficar mais fácil de você entender como fazer o esboço. E o primeiro passo pra você conseguir desenhar melhor e conseguir fazer o esboço melhor não começa na folha, e sim começa na sua cabeça. Tá? Assim como eu falei pra você, você tem que definir qual tipo de esboço você vai usar. A gente tá usando já o geométrico, mas como que a gente vai construir esse desenho que a gente tá vendo na nossa folha. Então o que a gente consegue reparar? Assim como você tá vendo aqui do lado, tô colocando a imagem, a gente consegue perceber algumas coisas nessa luminária. A primeira, quais formas, você tem que se perguntar, que você conseguiria encaixar nela? Lembrando que a gente tem que fazer por partes. Então vamos começar por uma lâmpada. A lâmpada a gente pode usar duas formas básicas. Então vai ser a esfera, pra essa parte redonda onde fica iluminada, e o cilindro, um pouco mais inclinado, assim como se fosse um cone, assim como se fosse uma casquinha de sorvete, né? Pra fazer a parte de baixo da lâmpada. A outra parte a gente consegue perceber que seria basicamente ali uma esfera com cone em cima. Entendeu? E por fim, a última parte seria como um cilindro, só que muito mais fino, como se fosse um canudo. E embaixo, aquela base, a gente também pode usar a ideia do cilindro, só que como se ele tivesse sido cortado bem na base e bem no início. E pronto, agora que você definiu essas principais formas, lembrando de deixá-las em 3D, a gente tem que passar essa ideia da nossa cabeça pro papel. E a melhor forma é a gente definir qual vai ser o tamanho do desenho na folha. Então agora que você já escolheu a imagem e as formas, a gente vai pegar na folha e faz uma medida. Faz uma linha em cima e uma linha embaixo. Essa linha de cima e a linha de baixo vai mostrar qual o tamanho que você quer que seja a sua luminária. Se fosse um personagem, você poderia fazer da mesma forma. É só pra você ter uma noção. Claramente que se você não quiser fazer essa noção aí, ou essas marcações, você não precisa. Mas é só pra você ter uma base. Então vamos lá. Você marca o começo e o final da sua luminária. Depois disso, você tem que observar novamente a sua luminária e ver. Quais proporções a gente tem? Se a gente olhar bem na luminária, assim como eu tô colocando aí na tela, a gente consegue perceber que a base onde ela tem o encaixe ali da lâmpada, é quase o mesmo tamanho do cilindro que a gente usou pra fazer esse cano de metal que tem embaixo. Então é como se a gente pegasse todo o tamanho do nosso objeto e dividir isso por dois. E a base, ela tem mais ou menos o mesmo tamanho daquela parte preta entre a lâmpada e a base de metal. Certo? Agora que a gente tem essas proporções, a gente vai marcar essas linhas. Muita gente faz algumas linhas no esboço e não entende. E essa é uma parte muito importante do esboço. Por isso que muita gente, às vezes, faz um passo a passo e depois não consegue criar outro personagem. Porque ela não entende o porquê a pessoa colocou aquela linha ali. Ou por isso que, às vezes, você vê esse esboço padrão e não consegue fazer. Você não pode ficar copiando a linha de outras pessoas. Você precisa entender o porquê aquela linha tá ali. Nesse caso que a gente tá desenhando aqui, a gente tá fazendo essas linhas pra marcar o tamanho das coisas. Pra não ficar, por exemplo, uma lâmpada desse tamanho, enquanto a base tá desse tamanho. E ficar uma coisa totalmente sem sentido. Então, é pra isso. Você precisa entender o que você tá fazendo. Isso é muito mais importante. Agora que você fez isso, é só você colocar o quê? As formas geométricas dentro daqueles espaços. E pronto. Assim você vai ter uma luminária e uma lâmpada. Certo? De uma forma bem mais simples. Mas calma, calma. Eu sei que falando assim parece ser muito fácil. Só que eu sei que você vai tentar fazer isso. Se você realmente quer melhorar seus desenhos, né? Você vai tentar fazer isso na sua casa e não vai dar certo. Porque os seus principais erros que já aconteceram comigo e provavelmente vão acontecer com você. Então deixa o like aqui que eu vou te contar como acabar com os problemas que vão aparecer ainda. E o primeiro erro, que é o mais comum, é você não saber qual forma você vai usar pra simplificar aquele objeto. Por isso que é legal você praticar com coisas mais simples, como copos e coisas assim. E depois você vai aumentando. Pra lâmpada, pro computador. E no último caso, você vai focar em pessoas, tá? Eu vou explicar sobre pessoas também nesse vídeo. Mas vamos lá. A primeira coisa é treinar mais as formas geométricas e ver as coisas dessa forma. Então você vai precisar treinar a sua visão. Uma ótima dica que vai te ajudar a treinar a sua visão, é você pegar os personagens que você gosta e tentar encaixar as formas geométricas no corpo deles. Ou pegar o objeto e tentar encaixar por cima, sabe? Desenhar por cima. Assim é melhor pra você treinar a sua visão. Assim vai ficar muito mais fácil você enxergar as formas geométricas. Outra coisa que pode acontecer, que vai te prejudicar no começo, mas depois você vai desenrolar. É o tamanho. Se você esquecer de medir as coisas, vai ficar desproporcional. E aí é por isso também que às vezes a gente vai desenhar algum personagem e um fica com um braço maior que o outro, ou a gente desenha simplesmente um personagem pequeno e o outro fica muito grande, parecendo um gigante. Sendo que era só pra ele parecer que tá na frente. Tá? Isso também tem a ver com um pouco mais de perspectiva, mas você vai entender. Uma coisa que eu esqueci de citar no vídeo, por isso que eu tô passando aqui pra te falar. Evita também usar, que é um erro muito comum, usar formas em 2D. Sempre lembra de usar formas em 3D, porque se você não usar as formas em 3D, você não vai conseguir ver o volume dos desenhos. E seus desenhos vão ficar esquisitos, igual isso ou igual isso. Então, pra você não ter esses problemas, faz isso aí. Beleza? Agora fica com o vídeo aí. Outra coisa que pode te ajudar ou te prejudicar é a pressa. Tá? Ou querer fazer sem errar. Nossa, isso acontece muito. Muita gente fala, ah, mas eu tô fazendo esboço, ele tá ficando muito marcado. Mas eu começo a fazer o esboço e o meu esboço fica feio. Não fica ligado igual o pessoal que eu vejo no Instagram. E aí que vem uma coisa muito importante de esboço. O esboço é pra você passar a sua ideia pro papel e ir ajustando. O esboço é pra você errar, não é pra ficar bonito. É pra você entender o que você tá fazendo e conseguir melhorar aquilo. Então o esboço, ele começa feio e vai terminar melhor. E se terminar feio, não tem problema, você pode fazer outros esboços. Essa é a ideia. O mais importante é você entender o que você tá fazendo. E tem que separar uma coisa aqui. Nossa, custou muito pra mim. Sério, na moral, deixa eu falar que isso aí vai te ajudar demais. Entendo uma coisa. O desenho do Instagram é o desenho do Instagram. E o desenho de estudo é o que a gente tá fazendo agora. O desenho de estudo você não vai mostrar pra ninguém. Não é um desenho que você vai ficar postando todo dia. Tá? Não, não é esse tipo de desenho. O desenho de estudo é pra você entender o que você tá fazendo, entender seus erros e melhorar como desenhista. O desenho do Instagram é pra você colocar tudo o que você aprendeu no seu estudo naquele desenho. Separa isso que é muito importante. Então ao invés de querer ter um esboço bonito no começo, tenta ter um esboço que funciona, que passa o que tá na sua cabeça pro papel. E depois você começa a polir o seu esboço. Então são processos, tá? Vai com calma que você vai conseguir entender. E aí que vem a melhor parte desse tipo de esboço. Pra você que realmente quer criar seus personagens na sua cabeça, vem uma coisa que muita gente não percebe. Esse esboço ele te dá um poder que os outros esboços comuns não te dão. Por exemplo, aquele esboço de fazer a esfera e fazer uma linha pra desenhar um personagem diferente de anime, ou o decalque, ou o grid. Esse esboço ele te mostra realmente como construir as coisas. Certo? A gente foi construindo passo a passo essa lâmpada. Mas como a gente entendeu quais formas a gente pode usar, a gente também consegue desconstruir essa mesma lâmpada, essa mesma luminária, e construir da forma que a gente quiser. Porque pensa comigo, se você consegue desenhar uma esfera e um cilindro em qualquer ângulo, porque você entendeu que você pode usar isso pra desenhar uma lâmpada, você também consegue desenhar uma lâmpada em qualquer ângulo que tá na sua cabeça. Certo? Essa é a mesma lógica. Por isso que é simplificação. Em vez de escolher detalhes, você esquece todos os detalhes, exclui todos os detalhes, e foca só nos formatos e nos volumes. Assim fica muito mais fácil. Então, o que você pode fazer, é simplesmente estudar a perspectiva também, que vai te ajudar claramente, pra você conseguir enxergar as coisas em vários ângulos. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, se vocês quiserem, fala aqui nos comentários. Mas depois que você entende as formas e perspectiva, você consegue desmontar e montar. E olha o que a gente consegue fazer. Assim como eu tô mostrando aí pra vocês na tela, eu consegui desenhar essa mesma lâmpada, tanto ela conectada no nosso abajur, quanto ela desconectada, ela em ângulos diferentes. Por quê? Porque eu entendi as formas básicas. Eu entendi o funcionamento daquilo. Pra você entender cada vez mais o funcionamento das coisas, é legal que você faça as formas geométricas com uma visão de raio-x. João, como eu faço isso? Pega um cubo e desenha como seria a parte de dentro do cubo. Pode usar linhas pontilhadas, pra você ter uma noção que aquilo é a parte de trás. E você pode fazer isso com qualquer forma. Assim como uma esfera, você pode fazer essas linhas pontilhadas, pra saber qual a direção aquela esfera tá apontando. E por aí vai. Essas dicas vão te ajudar a melhorar muito mais a sua visão 3D no papel, e também encaixar formas geométricas em qualquer coisa. E é aí que vem a parte mais interessante. Agora que você aprendeu a construir e desconstruir, você pode começar a treinar isso em qualquer coisa que existe. Comece com coisas mais simples, e depois com coisas mais avançadas. Assim, você vai conseguir desenhar qualquer coisa de uma forma mais fácil. Você entende como funciona a construção, mede ela e vai fazendo um esboço de construção. Esse é o melhor esboço que existe. Porque assim você consegue tirar o que tá na sua cabeça, e desenhar na forma que você quiser. Por exemplo, um personagem de anime. Aí que muita gente pergunta, João, mas como que eu uso isso aí pra desenhar anime? Simples. Quais formas a gente consegue usar pra desenhar um corpo humano? São essas aí que eu tô mostrando. Pras articulações, esferas, e pros membros você vai usar provavelmente cilindros. O que você faz? Quando você enxergar uma cena que tá muito complicada, foca em cada um dos personagens. Coloca as formas geométricas, e depois, começa a colocar os detalhes. O último passo do esboço, depois das formas geométricas, é exatamente esse. É colocar detalhes. Por isso também que é muito importante você lembrar que a primeira etapa do seu esboço, você tem que fazer de uma forma totalmente leve. Porque vão vir outras etapas por cima. É construção. Ou seja, se você vai fazendo aqui, e vai fazendo aqui, de pouquinho em pouquinho, no final você consegue construir o que você quer. Agora, se você faz com força o começo, você não consegue colocar outras coisas por cima. Entendeu? E essa é a ideia principal do esboço. Você começa com a sua ideia, você começa a melhorar a sua ideia no papel, e no final, você coloca os detalhes. E eu sei, talvez ainda assim, seu esboço esteja muito marcado, mas quem quiser um vídeo inteiro só sobre como melhorar o seu esboço, com dicas práticas, né? Exercícios e coisas assim, me fala nos comentários agora que eu vou fazer. Beleza? Esqueci de comentar isso, porque muita gente estava perguntando sobre esse tema. E fica aí com o vídeo de novo. A última parte do esboço, é colocar os detalhes. Então, depois que você colocou as formas em qualquer coisa, você começa a detalhar. Você pode colocar luz e sombra, pode começar a arte finalizar, pode começar a pintar depois. E assim funciona. Você consegue fazer isso com qualquer desenho que existe, de qualquer material, de qualquer coisa. Então, revisando aqui, só para você entender, use o esboço pensando como água, assim você vai conseguir adaptar em qualquer coisa. E lembre-se, coloca formas geométricas, depois que você mediu e colocou as formas geométricas, o último passo é você colocar essa parte de detalhes e texturas do seu desenho. Por fim, você passa uma arte final ali, contorna, que vai dar tudo certo. Tá certo? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que tenha te ajudado, ensinado a como usar o esboço de uma forma melhor para você se adaptar e melhorar como desenhista. Então, se você curtiu esse estilo de vídeo, não sai do vídeo não. Está aparecendo para você dois vídeos. Um eu estou te recomendando e o outro é o YouTube. Clica num deles, que eu te espero lá no próximo. E aí, que é você? A CIDADE NO BRASIL